Itaipu e seus projetos sustentáveis. Hoje você vai conhecer um projeto ambiental da usina que incentivava, que incentiva produtores rurais a fabricarem biogás. E a matéria-prima é formada por resíduos animais que antes poluíam os rios. O biogás é usado pelos agricultores para substituir o gás de cozinha. A iniciativa faz parte do Cultivando Água Boa. O biogás usado aqui na casa da dona Isolde e do seu Pedro, na zona rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, é produzido a menos de 50 metros no próprio quintal da chácara. E sabe de onde vem a matéria-prima para produzir esse gás? Dos dejetos dos animais que vivem na propriedade e que antes poluíam o meio ambiente. Agora o seu Pedro usa o biogás no lugar do gás de cozinha. Faz quatro anos que eu não queimo mais lenha, nem fogão a lenha eu não tenho mais, só com biogás. E não compro gás, né? Só com biogás. Até hoje não me faltou, né? A ideia de produzir o próprio gás para cozinhar os alimentos surgiu por causa do Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional. Esse projeto desenvolve iniciativas para despoluir os rios e preservar o meio ambiente. Aqui eu tirava o esterco fora e ele ficava ali meio ano. Aí tu carregava o que sobrava, que o tempo não carregava para os rios, né? Então tu aproveita tudo agora, né? Não tem esterco que vai para a água, né? Eu acho talvez até o meio ambiente, se pudesse falar, estava agradecendo, né? Na região oeste do Paraná inteira hoje, planta milho e colhe frango temperado pré-cozido pronto para consumo. Quer dizer, aquele milho se transforma em ração, que aquilo vai se transformar no pintinho que come todo dia e tantos dias depois vai para o frigorífico, abate. Quer dizer, nesse processo como um todo, cria-se dejetos, dejetos e mais dejetos, que estavam contaminando lençol freático, nossos rios, nosso reservatório. Está tudo virando energia. Então você veja como é que a ciência da tecnologia dá solução. Agora alguém tem que fazer essa intermediação. E é isso que Itaipu faz e é graças a isso que a ONU considerou. O projeto Cultivando Água Boa, com a melhor prática em extensão, porque atinge mais de um milhão de hectares, realizada no planeta Terra. Os dejetos dos animais são enviados para esta caixa, onde é feita a mistura com água. Para cada um quilo de dejeto vai um litro de água. A mistura é enviada para este biodigestor, onde é feita a produção do biogás, que é armazenado naquele balão e utilizado na propriedade. E o que sobra vai para a terma elétrica. Esta terma elétrica recebe o excedente de biogás de 33 propriedades rurais da região. Todo o produto, que é transformado em energia elétrica, chega por 25 quilômetros de encanamentos. Aqui, o biogás é armazenado, filtrado e utilizado como combustível para este motor, que produz energia elétrica e joga na rede pública. Por mês, a energia produzida nesta microcentral é suficiente para abastecer, por exemplo, 60 casas. Os produtores se entusiasmaram bastante com este projeto aqui, porque é uma forma interessante de melhorar o aspecto da sua propriedade, da destinação correta aos dejetos produzidos tanto na polvinocultura de leite como na surinocultura, aproveitando estes dejetos para a produção de biogás. Agora, os produtores querem ir além. Eles montaram uma cooperativa e estão negociando a venda do excedente do produto para uma indústria de aves da região. O seu Pedro está entusiasmado com os resultados do projeto. Quando eles começaram a fazer o projeto, eu falava, eu não acredito, mas o papai não é, não tenho mais idade para isso. Se alguém viesse dizer para mim, era para fazer o financiamento, para financiar o biodigestor, eu não ia entrar. Hoje sim, para o pequeno produtor é bom. Não é uma ação paternalista, muito menos assistencialista. Quer dizer, a construção de um trabalho como este implica em construção de cidadania individual e coletiva, de protagonismo, de ser sujeito das ações e das próprias políticas e de celebrar os resultados e não ser objeto. Segundo lugar, a riqueza é de que começou como um programa, o programa Cultivando Agobô. Hoje é um movimento e no movimento se dá quando iniciativas locais independente de Itaipu acontecem. E na reportagem de amanhã, você vai conhecer outras três ações do projeto Cultivando Água Boa da Itaipu para preservar o meio ambiente e recuperar rios.